Eu sou o melhorário do bem e este é o meu canal do YouTube. Compartilhe, subscreva e ative o sincronizado. Pessoal, mais um vídeo. Ando um pouco chateado. E este meu vídeo vai falar um bocadinho sobre isso. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre difamação, calúnias. Manos, anda por aí na internet muita energia negativa. Anda por aí na internet. Poucas pessoas que conseguem movimentar monetização, visualizações, likes, comentários, sem precisar vender polêmicas. Eu acordei hoje, no dia de hoje, com uma mensagem de uma pessoa amiga. E essa pessoa amiga partilhou comigo. Estava a enfrentar um momento complicado na sua relação. Estava a ultrapassar uma separação com seu esposo. E para quem me conhece aqui na internet, já há esses anos que eu ando por aqui, eu tenho feito parcerias. Eu tenho feito um grupo, na qual o nosso trabalho é faturar ou monetização. E todo esse trabalho começou no Instagram. Somos aí 30 e poucos jovens. Uma boa parte mulheres. E as pessoas tensionavam me tirar do foco. Por isso é que anda por aí uma calúnia e difamação que pode ser constituída a crime a tentar manchar a minha imagem. O que é que tem acontecido? O que é que tem acontecido? Eu tenho feito trabalhos no Instagram, eu tenho feito trabalhos no YouTube, mesmo para ganhar dinheiro com criação ou criatividade. E eu criei esse grupo arrumando as contas das manas, das minhas manas angolanas, para que elas pudessem então ter muitos seguidores, para elas também poderem ter clientes, parcerias, negócios. E essa mana disse-me que o seu esposo, já depois de estar em Zangat, informou a ela que já sabia que ela fazia parte de uma rede de prostitutas, que o Gigolo era eu. E ele disse que eu trabalhava com as fotos delas e passava para os cotas que tem a massa. E fiquei um bocadinho triste com essa situação, fiquei um bocadinho triste com essa situação, porque o movimento da internet não é só de sexo, não se trata só de sexo. Tem muitas pessoas que vendem o corpo e também existe muita, muita influência que está a entrar aqui para fazer o game, mas não é o meu caso. E essa pessoa diz que eu tenho uma rede de prostitutas, que faço o canal para que as meninas pudessem se encontrar com os senhores nos resorts, nos hotéis. E por força disso, eu decidi falar sobre isto no YouTube. Eu já falei com a minha mana, eu não faço isso. E nesse exato momento, quem trouxer essa difamação, essa calúnia, tem que ligar diretamente para mim. E a gente vai para o tribunal. A gente vai para o tribunal e vamos lutar por essa causa. Porque quem me difamar, vai ser assim que eu vou tratar esse assunto, para ver se um gajo ganha dinheiro, porque eu não estou a ganhar dinheiro com essa tal rede de prostitutas que eles estão a dizer que eu tenho. Não precisam me difamar para fazer com que eu pare de fazer as cenas que eu estou a fazer. Porque eu não vou parar. Eu vou continuar a fazer o meu milionário do game. Já, estou a desfrutar de um vinho. Almocei agora. Partilhe esse vídeo. Ajude que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu não sou gigoló. Eu não sou gigoló. Não é o meu game. Não é o meu movimento. E minha mana. Se entende mesmo com o teu marido. Vê qual é as coisas que você está fazendo. Entrega as coisas no senhor. Porque eu não tenho nada a ver com isso. Todas as manas que estão a fazer o game, eu também não tenho nada a ver com o game. Ok? Eu estou a fazer o meu trabalho do marketing digital. Estou a vender as mãos de mãos para ver se eu fico com um bocadinho de massa. Partilhe esse vídeo para mais pessoas. Milionário do game. Fui. E aí Tchau. 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 Tchau.